A Comissão de Saúde da Câmara Municipal discutiu na live desta quarta-feira, 19 de abril, a saúde da mulher pós-pandemia. Participaram os ginecologistas Ricardo Gomes, chefe do setor materno-infantil e saúde da mulher do Hospital Universitário, Daniel Miranda, diretor-presidente da maternidade Cândido Mariano e o vereador Dr. Loester, que possui mais de 47 anos de profissão. Os médicos esclareceram os cuidados que as mulheres devem ter durante a pandemia, principalmente em continuar realizando os exames de prevenção ao câncer de colo de útero, câncer de mama e o pré-natal no caso das gestantes. Durante a live, os médicos relataram uma diminuição na procura destes exames, o que pode trazer complicações para a saúde dessas mulheres. Qualquer infecção urinária que ela não trata, não faz exame, pode complicar a gravidez dela, fazendo ela perder a criança, como também a óbito, as toxemias gravídicas, que você tem que acompanhar desde o início. Chegou no quarto mês, você começa a entender que a paciente está caminhando para desenvolver uma toxemia, você já começa o tratamento preventivo. O ginecologista Ricardo Gomes ressaltou as possíveis precauções que as mulheres deverão ter após a pandemia. A gente pegar o costume também de manter essas prevenções, manter esses cuidados com outras possíveis pandemias, outras possíveis doenças. O vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Vitor Rocha, avaliou a importância da discussão sobre a saúde da mulher durante este período de pandemia. Durante a pandemia, os cuidados de rotina foram prejudicados. Hoje, a gente tem aí uma necessidade de retomar os cuidados para que a gente tenha um pré-natal de qualidade. E aí E aí